Olá, hoje no Mundo Político, a Argentina sob Milley e os impactos na América do Sul. Com 55,69% dos votos no pleito encerrado no último domingo, o oposicionista de ultradireita Javier Milley foi eleito para presidir a Argentina por quatro anos a partir do próximo dia 10 de dezembro. Será o 12º comandante do país em 40 anos de redemocratização. Ele derrotou o candidato governista Sérgio Massa em disputa travada sobre os impactos de uma profunda crise econômica que gerou hiperinflação, escassez de dólares e aumento da pobreza. O que vem pela frente no futuro governo? Qual o peso de Milley no xadrez regional e as perspectivas da relação com o Brasil? Eu converso com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Javier Vadel. Bom, bem-vindo professor, um prazer recebê-lo aqui no Mundo Político mais uma vez para falar aí do presente e do futuro de seu país. Olá, muito obrigado pelo convite. Professor, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o presidente eleito fizeram nesta terça um encontro oficial de transição. A extensão da crise econômica argentina foi mesmo o fator essencial para explicar o triunfo de Milley ou a outros elementos que também pesaram nesse desfecho? Eu acho que o fator essencial é esse, mas não é o único. Tem vários fatores aí que podem ser vistos de uma maneira mais multidimensional. Um deles é o desencanto em relação à situação econômica, a questão geracional. Muitos jovens votaram em Milley também, em frente a incertezas perante o futuro. E também um descrito da classe política. Isso foi muito explorado por Milley desde que foi candidato a deputado. Então, essa questão das castas é realmente um dos pontos da narrativa de Milley que parece ter encontrado mais eco na sociedade. Por quê? Há um cansaço da política tradicional? Por muito tempo, você tem criticado os políticos como se fossem um corpo estranho à sociedade. Mas eu acho que a direita, a extrema-direita, usa a casta porque ele coloca os dedos na ferida também. Nosso sistema democrático é visto por alguns líderes mais liberais ou progressistas mesmos de uma maneira fixa, não como um sistema político, um movimento que tem que ser melhorado. Então, o que acontece ao longo dos anos? A crise econômica e uma realidade que se separa da sociedade empobrecida. E, por outro lado, uma desconexão crescente entre representante e representado no nosso sistema. Isso cria o elemento no qual a direita e a extrema-direita são muito eficazes para apontar. Então, não é só um ato de loucura, é um problema de representatividade. Isso pode ir para o populismo. Agora, a casta que ele aponta é, unicamente, nesse caso, a política. Porque existem outras castas que são elites econômicas, que são as que bancam Milley. E aí, isso fica fora do lado. Logicamente, que tem toda uma narrativa por trás disso. Então, chamou a atenção que a vitória dele foi bastante uniforme em quase todo o país. O Partido da Liberdade Avança venceu em 20 das 23 províncias argentinas e também na capital, Buenos Aires. O senhor já esperava por isso ou acreditava que talvez fosse uma disputa mais equilibrada? Eu talvez achava que a disputa seria mais equilibrada, mas não foi surpresa o fato de Milley ganhar, como analista. Mas, se vocês observam as três eleições, as PASO, que são as internas abertas, as eleições para presidente de primeiro turno e essas. E observamos que 80% dos votos da Patrícia Bullrich, de Juntos por o Câmbio, foram para a Milley, que não era inesperado. Talvez 80% é muito, ok. E do quarto colocado, Schiaretti, que é da província de Córdoba, que é uma província importantíssima. É um dos colégios eleitorais mais importantes. Schiaretti, 60% desses votos foram praticamente para a Milley. Então, e observamos a proporção de votos da província de Córdoba, né? Quantos votos levou a Milley? Quantos? Mas aí a província de Santa Fe, outro grande colégio eleitoral, e aí observamos que Santa Fe e Córdoba foram decisivos. Capital federal, a cidade era esperada. Província de Buenos Aires foi o elemento... Foi praticamente um empate na província. Não, não, a província ganhou massa. É, ganhou massa, mas com a diferença bem curtinha. Curta, mas ganhou massa. É uma província na qual se manteve o esperado. Sim. Entendeu? Então, e aí o governador da província de Buenos Aires, que ganhou a governação, que é do partido do Massa, né? Depois dos peronistas, né? Unidos pela Pátria. Eu acho que se transforma na liderança natural da nova oposição, Kicillof. Eu acho que é a figura, a liderança mais forte depois desse processo. Qual o peso dessa derrota, né? Desse revés para o futuro do peronismo. Pode-se intensificar divisões ali? As divisões estão dentro do peronismo, mas também estão dentro da aliança de Milley. E ambas têm divisões. Não pelo fato de Milley ter ganhado, vai ser fácil gobernar. Em primeiro lugar, porque o peronismo mantém a maioria dos diputados no Congresso. Pode-se estar divididos, ok, mas juntos por o cambio. Os diputados são 39, só. A liberdade avança. E juntos por o cambio. Não está unido atrás de Milley. Porque aí tem a União, se fica radical, que a maior parte deles não votou por Milley. É um Congresso fragmentado. É fragmentado. E é fragmentado a configuração de forças do atual governo. Então não vai ser fácil aplicar medidas que Milley falou na campanha. Algumas eu acho que já estão sendo descartadas, ok? Já vamos falar dessas medidas, mas antes de falar delas, o futuro presidente, professor, ele é economista, se elegeu deputado apenas em 2021. E é rotulado como de extrema-direita, anarco-capitalista, libertário, ultraliberal. Na sua leitura, qual seria a melhor definição para Milley? Hoje o termo libertário é um termo mais na moda. Antigamente se falava neoliberal, mas acho que libertário não tem nada contra, inclusive porque vem dos Estados Unidos esse termo. Porque o liberal nos Estados Unidos significa outra coisa, ao contrário. E libertarian, libertariano, é o termo hoje liberal, é do liberalismo econômico. Ele sempre pregou o liberalismo econômico como uma profissão de fé. É quase um profeta, é quase um pastor do liberalismo econômico. Um pouquinho diferente, com matices, ao fenômeno Bolsonaro no Brasil. Que talvez isso sempre defendeu a liberdade econômica, mas não era a palavra sagrada, o inicial. Então, nesse sentido, ele encarna essas ideias libertarianas em muitos sentidos, mas, ao mesmo tempo, um elemento moral forte. Encontro do aborto. Então, tem essa fusão muito interessante que vem desde a escola austríaca de economia, Hayek, Mises, na qual, conjuga de uma maneira contraditória, liberalismo econômico, liberalismo, libertarianismo, que faça o que eu quero com o meu corpo, se eu quiser vender órgãos, venda, liberdade, tudo é mercado, mas, ao mesmo tempo, tem um limite da questão, por exemplo, do que tem a ver com o aborto. Porque isso tem uma agenda maior do que a de Milley, uma agenda mais ampla. Pois é, queria, inclusive, tocar mais, aprofundar mais nesse ponto, que repercute muito aqui no Brasil, que são as comparações entre Milley e Bolsonaro. Inclusive, pelos percentuais de votação terem sido similares aos de 2018 aqui no Brasil. Quais são os possíveis paralelos que o senhor vê entre eles e os limites disso também, que fazem com que sejam personagens diferentes? Em primeiro lugar, ele vem da economia, mas ele, o Bolson, perdão, Milley, Milley conjuga muito bem com a vice-presidente eleita, que aglutina mais o partido que se domina militar, porque ela reivindica repressores da ditadura, fala que não foram tantos desaparecidos, como se fosse uma questão... Reivindica Videla, um grande genocida. Então, nós temos essa conjugação de forças ideológicas que não é muito diferente ao núcleo de Bolsonaro, o bolsonarismo, como se poderia falar, o núcleo mais duro do bolsonarismo. Nesse sentido. Não é Milley a cara visível, mas essa liberdade econômica, essa utopia liberal, o mundo achar que amanhã você não faz mais comércio com China, com o Brasil, e você vai ter, como se fosse no mercado uma loja, você vai ter outro que vai te comprar o produto. Ele vive num mundo paralelo. Em grande medida, meu medo, é medo meu, é que ele acredite nisso como na religião. Então, eu acho que a realidade vai cair com tudo no rosto dele. Mas será que não é um personagem calculado ali em alguma medida para a eleição? Não tem um pouco disso? É calculado, mas o problema é que, às vezes, o monstro foge do criador. O Frankenstein é um romance muito bonito que mostra, em alguma medida, que um científico criou rompezas humanas, outro ser, e depois tomou vida própria. E é um pouco assim. Não se sabe que pode. Por isso é incerteza. Por isso, hoje, tem corrida bancária, perdão, corrida cambiária, e o dólar já subiu 15%. Então, é essa a grande incerteza. Tem elementos excêntricos no perfil também, né? Sim, mas isso eu acho que é menos importante em relação ao seu perfil psicológico. A incertricidade também teve Donald Trump. Ele aparecia vestido de frango, fazendo publicidade, mas é um homem de negócio, businessman, pragmatismo. E, bom, tem outro tipo de filtros para ser presidente dos Estados Unidos. No caso da Argentina, por trás está Macri há muito tempo, né? Desde antes da eleição, já foi isso denunciado por gente de Juntos por o Câmbio, né? Mas agora, mais do que nunca, o ex-presidente Macri e a equipe de Macri está colaborando. E agora, com o Bullrich, com a Aliança, tem ministérios que estão negociando ministérios, ok? Hoje, teve reunião entre Milley e Alberto Fernandes, e o grupo Alberto Fernandes, para fazer uma transição razoável, né? Muitas análises apontam, professor, que Milley foi abrandando ao longo da campanha, sobretudo no segundo turno, os seus discursos, após receber o apoio de Patrícia Bullrich e Maurício Macri, que representam uma direita mais tradicional. O senhor acredita que muitas promessas e bandeiras radicais podem ser deixadas de lado a partir da posse? Vão ser deixadas. Não tem outra. O problema é como ele vai reagir frente a isso. Algumas medidas, inclusive, que são radicais, mas que são parte da campanha, vão ter dificuldades para serem aprovadas, porque o Congresso não tem Congresso. Vamos supor, privatizar o IPF amanhã. YPF, não é IPF? Que é um dos anúncios oficiais que ele fez. Claro, é um grande negócio e não sei se isso vai passar. A privatização não vai resolver nada econômico, é um modelo econômico que eles seguem de negócios. Agora, vamos ver o que acontece, porque outras medidas, como acabar com o Banco Central, uma medida ousada, tão ousada que nenhum país tem. Seríamos como o argentino, agora falo, inédito. Falava em extinguir o Ministério da Saúde e da Educação. Ah, isso pode acontecer. Isso já aconteceu com o Macri. Isso não vai ter problema, porque isso pode ser feito a partir do Poder Executivo. Então, tirar alguns ministérios, transformar em secretaria, já o Macri fez. Mas mesmo esses essenciais, tipo saúde e educação, que são vários... O Macri já fez. Educação. Ele pode fazer isso. Eu acho que isso é o primeiro que vai fazer. E privatizar essas duas áreas? É muito difícil. Porque aí vai ter que entrar com... Em briga mesmo, com a briga que pode ser, inclusive, na rua, com sindicatos. É complicado. O problema vai ser também a desvalorização, em qual vai ser o ajuste. Vai ter um plano de ajuste. O Macri, que coordenou a campanha de Milley no segundo turno, disse sobre isso, que os argentinos viverão seis meses difíceis, nas palavras dele, que é preciso um choque fiscal. Foi a expressão que ele utilizou para estabilizar as finanças do país. Combate à inflação e negociações com o FMI. É o que deve ser prioridade nesse primeiro momento, na visão do senhor? É. Vai ser. Porque agora tem vencimentos do Fundo Monetário que tem que pagar. A política de choque, a famosa política de choque, vai implicar uma desvalorização. E realmente, pelo que me falaram, Milley pediu para o governo atual desvalorizar. O governo atual falou, não, nós não vamos fazer isso agora. Vocês façam. Agora é com vocês, a bola. No dia 10 de dezembro tem novo presidente. Ou seja, pode ser daqui a pouco. Amanhã, entre aspas. Então, não sei o que vai acontecer. Porque o poder adquisitivo, aquele que ganha em pesos, vai piorar. E o dólar vai ir para o céu. Porque isso vai disparar um processo especulativo muito grande pelas incertezas. Então, aqui vai ter que ter alguns operadores, alguns economistas, para dar certeza do que vai acontecer. Mas se o ajuste for para uma população que já está empobrecida, isso pode provocar uma explosão social. E como que a prometida dolarização da economia se insere nesse contexto? Eu acho que isso vai ficar na agenda um pouquinho para depois ou não vai ser aplicado, porque é muito difícil dolarizar sem dólar. Uma experiência anterior, a Argentina não deu certo, inclusive. Não, a experiência anterior, tecnicamente, não era dolarização. Era uma paridade fixa do peso com o dólar, depois de uma grande desvalorização. Na qual, naquele momento, o austral deixa de existir. Eu acho que era mil australia, mil australia é um peso, mil australia é um dólar, igual a um peso. Depois de uma grande desvalorização. Agora, o que poderia fazer? Algo parecido, se repete a história. Afixar em mil pesos, mil pesos é um dólar. Bom, e aí, afixar a moeda. Para isso tem que ter reservas. E de onde vai tirar? De outro empréstimo? De quem? São perguntas que eu me faço, porque não é fácil. Uma situação bastante complexa. Muito complexa. Outra das promessas do presidente eleito envolve privatizar também os meios de comunicação públicos, como TV e rádio argentina, que a gente sabe que tem um peso ali simbólico bastante importante no país. Sim, sim. E não necessariamente, claro, aí o governo estava dividido. Eu conheço pessoas que trabalham no TELAM, que é a agência de notícias argentina. Tem gente muito importante, que trabalha no TELAM. O canal estatal argentino tem uma traição de um canal estatal há muito tempo. Sim. Não é novo isso. Inclusive do governo militar. Eu estou falando do governo militar, do canal estatal. Um deles estatal, que era o canal 7, depois virou a TC, depois virou o canal TV pública, hoje em dia. Em primeiro lugar, vai ter que ter um comprador aí. Quem é o comprador? E não sei se isso não tem que passar pelo Congresso também. De qualquer maneira, é uma privatização menor, se você pensar. Aqui o que está em jogo é recursos energéticos. A ironia é argentina, se é outra. Talvez. Macri não privatizou. Macri colocou uma pessoa que gerenciou a empresa e foi demitida há pouco tempo. Porque o que queria abrir era a low cost também. Aí tem um grande negócio de low cost que entrou naquele momento. Depois veio a pandemia, né? Com o Alberto Fernandes. E hoje em dia, na pandemia, afetou diretamente as indústrias. Teram navegação em todo sentido. Todo mundo. E a joia da coroa é o IPF. O IPF é porque a Argentina tem as maiores jacidas que podem alimentar de gás a toda a América do Sul por muitas décadas. Inclusive o Brasil está de óleo, em cooperação com o IPF. Petrobras, o gasoduto, que vende Neuquén. Que foi construído um trecho importantíssimo, que vai evitar importar gás. E o lítio, né? Porque tem uma área de lítio de IPF. Embora os recursos são provinciais. E as províncias não vão abrir molde isso para a Milene. O senhor já apontou a dificuldade de se aprovar várias dessas propostas no Congresso argentino. O senhor tem muitos anos no Brasil. E certamente acompanha aqui o Congresso Nacional Brasileiro também. Alguns especialistas têm feito uma comparação dizendo que não há na Argentina o chamado centrão. Que aqui acaba sendo um elemento de governabilidade. Pois é. É isso mesmo? Falta na Argentina talvez essa força como um poder ali, uma espécie de poder moderador? Não, eu não sei se é preciso ter um centrão para governar. A Argentina já teve maioria dos nossos congressos, presidências com maioria. Eu acho que com articulação e com diálogo você pode atingir a maioria e chegar na maioria. E não é o problema da governabilidade de ter o nosso centrão no caso argentino. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo que o estilo de Milene, que pode ser ele o prefabricado, é antidiálogo. Então, a nova direita é antidiálogo. Aí vai ser o maior desafio dele. O caso de Bolsonaro tinha um estilo antidiálogo, impositivo, autoritário. Acabou sendo em alguma medida tutelado pelo Congresso. Em alguma medida, se ele não dialogava para governar, não ia governar. A menos que chegasse um golpe de Estado, que é outra questão. É outra questão. No caso da Argentina, a mesma coisa. Em sistemas ou parlamentários, ou presidencialistas, o diálogo é fundamental para criar consensos. Professor, a relação da Argentina com o Brasil e o Mercosul é uma das incógnitas trazidas pela vitória de Milley. Ele fez críticas muito duras, ataques pessoais mesmo ao presidente Lula. Chegou a ameaçar, fazer bravatas de que deixaria também o bloco. Depois recuou. O pragmatismo deve prevalecer após a posse, nesses dois pontos, relação com o Brasil e Mercosul? Pode, pode. Porque já aconteceu com Alberto Fernández e Bolsonaro. Pode. Os negócios não pararam, o comércio continuou. Também tinha agressões pessoais. E a Argentina teria mais a perder, objetivamente. Claro. Não pelo peso da economia que é menor, porque pela fragilidade da economia. Imagina não fazer comércio com o Brasil e China. É suicídio. Ou a questão dos BRICS. O comunicado da China agora, recentemente, foi muito sutil. O acerto entre o Mercosul e a União Europeia, que vinha sendo costurado também pelo Brasil, está inclusive perto de ser fechado. A imprensa noticia que Lula estaria, nesse momento, tentando apressar tratativas. A chegada de Milén ao poder pode comprometer também esse aspecto? Eu não sei se esse acordo está sendo fechado. Se eu falar a mídia, em geral, eu não vejo nenhum indício de que esse acordo esteja na fase final. Eu, sinceramente, fiquei um ano na Europa. Eu acho que, por parte da Europa, vai ser muito difícil esse acordo ser ratificado. Eu vou dar um choque de realismo aqui, porque a mídia fala que a Milén seria responsável por esse acordo não fechar. Ou, em algum momento, se falou que o mesmo presidente Lula estava colocando entraves para o acordo, porque criticou algumas cláusulas do acordo. Sim, são notícias recentes e a última é de que ele teria telefonado lá a emissários da União Europeia para tentar apressar o acordo. A União Europeia está em uma crise terrível e quer impor um acordo que não sei se é conveniente para a região. Eu tenho minhas sérias dúvidas. Por que, principalmente? Principalmente por algumas cláusulas. Em primeiro lugar, porque eles não vão abrir mal dos subsídios agrícolas. Isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não vejo as questões que o governo atual apresentou. Os pontos de que tem que ter metas de transição energética, na qual os mesmos europeus não estão cumprindo. E que nós temeríamos que cumprir ou poderíamos levar sanções. Então, eu acho que isso é um ponto menor dentro da configuração geopolítica atual. Eu acho que é um ponto menor. O ponto é que Javier Milley seria uma entrave para esse acordo. Eu acho que o acordo tem entradas muito piores do que... E muitos são desde a Europa. Claro que o negociador vai tentar impor e tentar acelerar. Eu lembro que Macri apresentou que já teria sido firmado o acordo no finalzinho do governo Macri como um grande sucesso. E mesmo o governo Bolsonaro. Voltou e está caseiro. Voltaram os problemas na Europa. França contra, vários países contra. Vai e volta, vai e volta. E eu acho que isso vai ficar por aí. Eu falo como analista. Eu não sou especialista na Europa, mas venho seguindo relações internacionais há muito tempo. Queria terminar nossa conversa com uma perspectiva mais regional aqui da América do Sul. A partir de 10 de dezembro, quando o Milley tomará posse, três dos quatro países do Mercosul terão presidentes de direita. Considerados aí os 12 países da América do Sul, serão oito países com governos de esquerda e quatro de direita. A tendência para os próximos anos, o senhor acredita que seja de maior acirramento dessas disputas, até pelo crescimento da extrema direita, que também se mostra resiliente com essa vitória de Milley? Não sei. Não sei se colocaram, porque tem alguns mapas que colocam o Peru como de esquerda, mas o Peru sofreu um golpe. Então, basicamente, o regime peruano é um regime meio estranho, no qual o presidente não tem muito peso e se ele incomodar, ele ser tirado. É quem manda esse congresso que está aí, que não se pode falar que é de esquerda. Então, o Peru pode colocar do lado da direita tranquilamente. Amanhã pode ser Chile. Se hoje tivesse eleições, Chile seria um governo... Se hoje tivesse eleições, ganharia a direita, que é meio extrema a direita. Eu acho que essa questão ideológica, dependendo do governo, vai afetar um pouco o relacionamento. O que se vai tirar fôlego de algum tipo de integração latino-americana, ou de uma tentativa de recriar o Nassul, que eu acho que ficou congelado. Por aí, eu acho que passa, né? E enfraquecimento de alguns vínculos de integração, sim. Eu acho que tem impacto. As conexões de Milley com essa extrema direita mais global ficaram claras, assim, no processo? Ficaram claras, mas é interessante, porque a extrema direita se abraça a causas perdidas e querem ir contra a tendência da história, né? Porque se abraça a Ucrânia. A Ucrânia já perdeu a guerra, praticamente. Só estão querendo negociar a paz. A questão de Israel, né? No pior momento, onde a mídia está mostrando a necessidade de um cessar o fogo e parar de matar crianças, surgiu a mesma... Vocês lembram? Observem que tem um padrão aí. Que é um padrão mais de um script do que a plataforma política. O script, alguém está fazendo. Então, o script que falou, agora que eu ouvi hoje, de levar a embaixada argentina de Tel Aviv para Jerusalém. Já vimos isso. Já vimos isso. É um script. É um script. É claro, eu acho que no governo dos Estados Unidos, nesse momento, os democratas, não vem com tão bons olhos o Millet, não porque sejam bonzinhos, mas porque o ano que vem tem eleições. E o Donald Trump está muito forte. Então, aí, eu acho que você tocou nesse assunto. Imagina uma configuração Chile, extrema-direita, e Donald Trump outra vez no poder. Que não é o mesmo que a extrema-direita do centro do que a periferia. É diferente. Mas é interessante. Vamos acompanhar com atenção todos esses passos, na Argentina, na América do Sul. Que fique claro, professor, eu estou prevendo a vitória da extrema-direita no Chile, mas estou vendo como um possível cenário, o Trump. Um possível cenário. São cenários que a gente vai realmente acompanhar de perto e com atenção. Muito obrigado ao senhor por mais essa conversa conosco no mundo político. Sempre um prazer em receber. Muito obrigado a vocês. Eu conversei com o Javier Vadel, professor de Relações Internacionais da PUC-Minas. Falamos sobre os fatores decisivos para a vitória do libertário de ultradireita Javier Miley na sucessão presidencial argentina, os desafios do futuro governo, as perspectivas da relação com o Brasil e os impactos na cena sul-americana. Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. Mundo Político fica por aqui.